Páscoa. Com ela, aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de pessoas em todo o mundo focarão mais uma vez sua atenção nos eventos que cercaram a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muitos creem que os acontecimentos daquele final de semana alteraram por completo a história humana. Será isso verdade? Afinal, por que Jesus Cristo morreu? Quem o matou? Quais foram as razões, propósitos e resultados da sua morte? Será que ele de fato ressuscitou? Quais são as evidências da sua ressurreição? Que diferença a Páscoa faz na minha e na sua vida? O Cristo da paixão. Um Deus apaixonado. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá, você. Hoje estamos dando início a mais uma série de mensagens aqui no programa Viva uma Experiência Real. Durante essa série nós abordaremos as grandes questões na busca pelo real significado do que realmente aconteceu naquele trágico final de semana. Minha esposa Nereida, ela é enfermeira, e lá no hospital uma vez uma amiga chegou para ela e perguntou Por que Jesus Cristo teve que sofrer tanto? E hoje nós queremos falar exatamente sobre esse porquê. Por que tudo aquilo aconteceu? Nós buscaremos juntos nas Escrituras Sagradas o real significado dos acontecimentos que envolveram Jesus Cristo naquele cruel final de semana há quase dois mil anos. Por que Jesus teve que passar por todo aquele sofrimento, aquela horrorosa brutalidade, aquela fúria incontida? Por que Deus permitiu tudo aquilo? E nós faremos isso utilizando como texto básico apenas um verso da Bíblia. Aquele que é muito provavelmente o verso mais conhecido de todas as Escrituras Sagradas. Ele está no livro de João no capítulo 3, no verso 16. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem ou já ouviram esse verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o mais famoso verso bíblico. Muitos veem nesse texto a explicação do cristianismo em apenas uma sentença. Aqui nós encontramos o resumo do Evangelho, as boas novas. As boas novas de Deus para nós, seres humanos. E hoje nós vamos analisar esse verso porque aqui nós encontramos, queridos, a razão pela qual Deus o criou. Porque Jesus Cristo morreu por você e como você pode alcançar vida eterna. Encontramos tudo isso aqui em João 13, 16. Se você algum dia na vida já se perguntou, e cada um de nós um dia com certeza perguntará, o que vai acontecer comigo depois da minha morte? Você escolheu o dia certo para ligar sua TV, o seu computador, o seu celular, o seu tablet. Uma das grandes fraquezas da cultura humana, em geral, é o pensamento a curto prazo. Muitos pensam que a vida é tudo o que podem ver ou sentir ao seu redor. Nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos esforços e energias agindo dessa forma. Eu só tenho uma chance de viver, muitos pensam. O melhor, então, é aproveitar o máximo enquanto eu estou aqui. Mas será que a vida é tudo o que está ao nosso redor? Certa vez, quando Jesus aqui viveu, um jovem se aproximou e lhe perguntou de forma direta aquela que é provavelmente a grande pergunta que todos nós temos. A pergunta que nós, de maneira consciente ou inconscientemente, fazemos. Ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna. Esse é o desejo que vai aqui dentro do nosso coração. E você vê isso de forma clara quando nós perdemos alguém que amamos. Queridos, nós não fomos criados por Deus para morrer. Fomos criados para viver eternamente. Por isso, nós temos medo da morte. Só que Deus, meu querido amigo e querida amiga, Ele tem preparado para cada um de nós uma vida que vai muito além dos poucos anos que nós passamos nesse planeta. Você pode viver 60, 80, 100 anos aqui. Mas se você estiver preparado, viverá eternamente quando Deus finalmente intervir na história humana. Portanto, é uma sábia decisão viver hoje de acordo com um plano divino. Para que num breve amanhã você possa estar pronto para uma vida sem fim ao lado do Criador. Mas como está pronto para aquele momento? E o que isso tem a ver com a morte de Jesus? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Nós vamos juntos estudar os três passos essenciais do nosso preparo para a vida eterna. E encontramos esses passos exatamente nesse texto de João 13, 16. Então aí vai. O primeiro passo para alcançarmos a vida eterna é esse. Entenda a paixão de Deus. O que isso significa? Você e eu nós precisamos entender o quanto Deus nos ama. E tudo começa a você reconhecer quão extraordinário é o amor de Deus por você. A paixão de Deus por você. Muita gente pensa que Deus não se importa com eles. Mas ao contrário, Deus nos ama com amor incondicional. E tudo o que aconteceu naquela sexta-feira explica esse amor. João 13, 16 começa dizendo o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. E o que isso significa? Eu começo perguntando a você. O que é amor? O que é o amor na sua essência? Não o amor na linguagem humana, que teve o seu significado aí deturpado. Mas o verdadeiro e puro amor. A melhor definição do que é amor nós encontramos na Bíblia. Ela diz o seguinte. Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor ou que Ele apenas sente amor. Não. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. Amor faz parte da natureza de Deus. É a sua essência. É quem Ele é. Deus é amor. E é por isso que Ele nos criou. Para sermos objetos do seu amor. Isso mesmo. Inclusive você. Deus o criou para amá-lo. Deus a criou para amá-la. Você sabia disso? A razão de você estar vivo hoje. A razão pela qual o seu coração está batendo. E a razão pela qual você respira nesse momento é uma só. Deus o criou e a ama. E é por isso que você está vivo. Não há outra razão. Deus o criou e o ama. Deus utilizou o DNA dos seus pais. E permitiu que você viesse a existir por uma única razão. Para amá-lo. O amor de Deus, Ele é extravagante. Ele não tem limites. É algo que nós não podemos compreender. Em realidade, nunca jamais conseguiremos entender o amor de Deus por nós de maneira completa. Mas como? Alguns pensam, minha vida é uma total desgraça. Onde é que está esse grande amor desse Deus? Preste bem atenção na sequência dos versos que nós vamos agora analisar. Deus mostrou o quanto nos amou, enviando o seu único filho a este mundo, o pecaminoso. Para trazer-nos a vida eterna por meio de sua morte. Nessa atitude nós vemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, e sim o seu amor por nós. Queridos, Deus não apenas disse que nos ama. Não, não, não. Ele demonstrou o seu amor por nós. Ele provou o seu amor por nós. Por você. Da forma mais difícil possível. Ao sacrificar seu próprio filho por você. Nós vamos falar sobre o que isso significa em seguida. Mas, queridos, quando Jesus Cristo foi pregado naquela cruz com seus braços estendidos. Ele estava dizendo a cada um de nós, eu te amo desse tanto. Mesmo se você fosse a única pessoa nesse mundo, Ele estaria disposto a dar sua vida por você. Mas o amor de Deus por nós, por você, como a Bíblia apresenta, e como foi evidenciado por Jesus Cristo, Ele é tetradimensional. Paulo afirma que vocês aprofundem suas raízes no solo maravilhoso do amor de Deus. E que possam ser capazes de sentir e compreender. Quão extenso, quão largo, quão profundo e quão alto é, na realidade, o seu amor. E por si mesmos, experimentar esse amor. Queridos, Deus está aqui dizendo. Eu não quero que você apenas entenda que eu te amo. Eu quero que vocês sintam e experimentem esse amor. Só que muitas pessoas nunca sentiram o amor de Deus na sua vida. Eles nunca experimentaram esse amor de forma real e pessoal na sua existência. Dizem, ah, assim, eu creio que Deus me ama, mas nunca sentiram isso. Só que Deus, na sua carta de amor a nós, Ele diz, sintam o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do meu amor por vocês. E eu pergunto, com extenso o amor de Deus por nós, o suficiente para durar para sempre. E essa é a grande diferença entre o amor de Deus e o amor do ser humano. Será que algum dia vocês já passaram por alguma experiência na vida que perceberam que o amor humano acaba? Que ele vai diminuindo com o tempo? É por isso que hoje nós vivemos na era do divórcio. Alguns dizem, eu não te amo mais. Só que Deus nunca deixará de amá-lo. Seu amor por você é incondicional. O cumprimento do amor de Deus é suficiente para durar para sempre. Mas qual a largura do amor de Deus? Largo o suficiente para estar em todo e qualquer lugar. Não há lugar nesse universo que você possa ir que Deus deixará de amá-lo. Talvez você não esteja sentido, mas na realidade algumas vezes você se sentirá sozinho. Mas nunca estará sozinho. Pois o amor de Deus permeia todo mundo. E é largo o suficiente para estar em todos os lugares. Repito, você nunca estará sozinho. E com profundo o amor de Deus. O suficiente para lidar, queridos, com qualquer situação. Não há problema. Não há circunstâncias. Não há pressão, estresse, dificuldade. Que Deus não tenha uma solução. Você pode até dizer, eu me sinto no fundo do poço. Desse buraco não tenho mais para onde ir. E se você se sente assim, tenho algo importante para dizer para você neste momento. O amor de Deus também está lá. Não há buraco tão fundo na existência de qualquer ser humano que o amor de Deus não seja ali. Estando contigo nessa profundidade. Finalmente, quão alto é o amor de Deus. A altura do seu amor por nós é tão grande que ele está sempre disposto a oferecer perdão aos seus erros e apagar as transgressões da sua vida. Deus ama perdoar. O amor de Deus é tão alto que ele sempre pode reerguê-lo e ajudá-lo a recomeçar a sua vida uma vez mais. E hoje, meu querido amigo, e a você, quem sabe, que está assistindo esse programa pela primeira vez. Hoje, Deus está aí dizendo, filho, eu te amo. Está dizendo a você, querida amiga, filha, eu te amo. E esse é o ponto de partida para que nós possamos entender e reconhecer a paixão de Deus por nós. Mas existe um segundo passo para alcançarmos a vida eterna. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a paixão, o amor de Deus, o seu imenso amor por nós. Mas em segundo lugar, nós precisamos reconhecer o presente desse Deus. Ele, queridos, ele tem uma dádiva para você, um presente. A dádiva é o seu próprio filho. E isso nós encontramos na segunda parte do verso mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa é a sua paixão, que deu o seu filho unigênito. E esse é o seu presente. Deus aqui diz, eu quero que você aceite aquilo que eu estou te dando. E preste bem atenção. O texto não diz que Deus amou o mundo, que ele enviou um anjo, não. Não diz que ele amou o mundo de tal forma que ele enviou um profeta. Ou que ele enviou um líder moral, ético, revolucionário, não. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho unigênito. O que isso significa? Deus está dizendo, vou eu mesmo. Eu vou para a terra em forma humana. A Bíblia o chama de Emmanuel. Deus conosco. Jesus era Deus em forma humana. Ele era Deus em carne e osso aqui na terra entre nós. Emmanuel. Mas por que que Jesus teve que morrer? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nenhum de nós é perfeito. Todos nós cometemos erros. Todos falhamos. A Bíblia afirma que todos pecamos. Todos pecaram. Todos. Sem exceção. E se cometemos um erro, nós temos que pagar por ele. A Bíblia também afirma que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual que consequentemente nos leva à morte eterna, o corporal. Isso significa que alguém tem que pagar pelas coisas erradas que cometemos em nossa vida. Você ou outra pessoa. Por isso, nesse momento, eu quero apresentar para você um presente da TV Novo Tempo. A Revista Esperança e essa intitulada A Cura do Pecado. O que é o pecado? Entenda exatamente o que é essa força do mal. Como se libertar dessa dor? Como encontrar o caminho para a felicidade? Escreva aqui para nós e receba em sua casa a Revista Esperança. Que aborda esse importante tema. Mas além disso, a Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Em outras palavras, quando alguém comete pecados, erra, falha, alguém precisa pagar por isso. E o pagamento só pode ser feito com derramamento de sangue. E é aqui que Jesus Cristo entra em cena. Ele diz, eu pagarei o preço do pecado por você. Eu o criei. Eu te amo. E pagarei todas as coisas erradas que você cometeu. O que isso significa? Significa que tudo de errado que você já fez, que eu já fiz, e tudo aquilo de errado que ainda não fizemos e nem mesmo podemos imaginar que faremos, já foi pago por Jesus Cristo na cruz. E é isso, queridos. As boas novas, o Evangelho. Tudo já foi pago por Cristo. A Bíblia afirma, por meio desse Evangelho, vocês são salvos. Por sinal, você se lembra de qual foi a última coisa que Cristo disse antes de morrer? Ouça. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E a palavra consumado, teleo, significa pago por completo. Sabe quando você faz uma compra e a pessoa te dá o recibo e com aquele carimbinho escreve, pago. É isso, queridos. É o que a Bíblia chama de graça. Pago. Deus dá a cada um de nós o que nós precisamos. Não apenas o que nós queremos, e muito menos aquilo que nós merecemos. Em outras palavras, na cruz, há quase dois mil anos, naquele exato momento em que Cristo expira dizendo, está consumado, Deus intervém na vida de cada ser humano que já viveu, vive ou viverá nesse mundo, dizendo, todos os pecados cometidos por meu filho Kleber. Todos, sem exceção. Meu filho Jesus os toma sobre si. E a vida que meu filho Jesus merece, por não ter cometido nenhum pecado sequer, eu ofereço ao meu filho Kleber. E o que eu digo? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Essa, queridos, é a razão pela qual Jesus Cristo agonizou no jardim do Getsemane. Porque, naquele momento, ele carregou o peso do pecado de cada ser humano. Toda maldade. Toda injustiça. Toda crueldade. Toda mentira. Todos os pecados de cada um de nós. Pai, se queres, passa de mim esse cálice e, contudo, não se faça a minha vontade, esse é a Tua. Mas, queridos, aquele texto que diz que o salário do pecado é a morte, ele não termina assim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o presente. Essa é a dádiva dada por Deus a cada um de nós, queridos. É por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. É verdade a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Portanto, não existe outra forma. Não há outro meio que podemos alcançar a vida eterna. A salvação da nossa alma, se nós não aceitarmos o presente de Deus para nós. E eu sou com atenção. O que você vai ouvir agora é muito importante. Não é por aquilo que você faz que você vai ser salvo. E sim por aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Esse é o único caminho para a nossa salvação. E essa é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões não cristãs. Todas elas, o resumo significa em fazer. Todas tentam agradar o seu Deus fazendo algo. No budismo, por exemplo, as pessoas, elas dão esmolas e ajudam, por exemplo, aos monges, porque dessa forma pensam que conseguirão méritos em sua vida. Mas o cristão é hoje salvo e será salvo eternamente, não por aquilo que ele faz, mas em quem ele crê. E eu sei que esse conceito, ele é, quem sabe, um pouco difícil para alguns de nós entenderem. Imagina comigo você ganhando um presente, um diamante, que vale milhões de reais. E você diz, não, não posso receber, deixa eu comprar e você dá dez reais por algo que tem um valor imensurável. Queridos, o sacrifício de Cristo não tem preço. E alguns de nós ainda acham que podem alcançar a sua salvação fazendo coisas. comprando o favor de Deus. Cristo, ele pagou o seu pecado com a sua própria vida. E a vida que ele merecia por não ter pecado, ele nos oferece. E a morte que nós merecemos por sermos pecadores, ele morreu. Para que pudéssemos alcançar a salvação. Mas como ser salvo? Entenda a paixão de Deus por você. Reconheça o presente que ele te concede. Então, a única coisa que eu preciso é reconhecer que Cristo morreu por mim? Não, não. Em seguida vem o próximo e o último passo. Aceite a proposta de Deus. Agora vem a minha e a sua parte. Depois de tudo aquilo que Deus fez através do sacrifício de Cristo, nós precisamos aceitar a sua condição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito. E aqui vem a proposta. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo, se você crer em Cristo, naquilo que Ele fez por você, você não perecerá, mas terá a vida eterna. Percebam que essa proposta é feita de uma maneira especial. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A quantos? A todos. E o apóstolo Paulo afirma, em sua carta aos primeiros cristãos da cidade de Roma, agora Deus diz que nos aceitará e nos absorverá. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo, para Ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos desse mesmo modo, vindo a Cristo. Não importa o que somos ou o que temos sido. Eu sou grato a Deus pela parte final desse verso. Não importa quem somos ou quem temos sido. Isso significa que, para Deus, não interessa de que família você vem. Não interessa que faculdade você fez. Para Deus não interessa quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Não interessa nem mesmo qual é a sua formação religiosa. Jesus morreu por você. Não importa se você nasceu numa família católica, numa família judia, numa família budista, adventista ou muçulmana. Jesus morreu por você. E Ele é a única saída. Ele é a única solução. Mas como aceitar a proposta de Deus? Vejam o que a Bíblia diz em Romanos. Mas pela sua graça, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele. Só existe uma condição para aceitar a proposta de vida eterna que Deus nos oferece. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que aqui, queridos, crer não significa apenas reconhecer. Significa confiar. Não significa apenas saber e aceitar fatos sobre Jesus. Não é apenas dizer, eu creio em Jesus. Grande coisa. Até mesmo os demônios creem que Jesus Cristo existe. Mas não estarão nos céus. Isso é mais do que conhecimento aqui, cognitivo, no nosso cérebro. É o conhecimento que precisamos ter aqui, no nosso coração. A palavra grega aqui nesse texto, traduzida por crer, significa literalmente confiar. É depositar de maneira plena, completa. Confiança, confiança, se comprometer com algo. E aqui que está o problema. Porque muitos creem apenas de forma cognitiva, de maneira mental, em aspectos sobre Jesus. Mas não o conhecem como Ele deseja que nós o conheçamos. Muitos ainda não entregaram, confiando de maneira completa a sua vida nas mãos de Cristo. E somente podemos confiar em alguém que nós mantemos o relacionamento com essa pessoa. De que adianta você dizer que você conhece Jesus se você não passa tempo com Ele? Se nós não conversamos com Ele, ou se nós não paramos para ouvi-Lo? Ouça bem. Agora mesmo Deus está pronto a dar-lhes a colhida. Hoje Ele está pronto a salvá-los. E eu lhe pergunto. Você já aceitou o que Jesus Cristo fez na cruz por você? Você já disse isso a Ele? Se ainda não, você precisa fazê-lo. E no momento que você aceitar Jesus na sua vida, qual é o resultado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha vida eterna. E aqui, queridos, a Bíblia não fala da vida que hoje nós vivemos. Não. Se Cristo não retornar nos próximos anos, algo é certo. Todos nós vamos morrer. Mas não é sobre essa morte que Deus aqui se refere. A proposta de Deus também envolve uma promessa. A maior promessa de todas jamais feitas a nós seres humanos. A promessa de vida eterna. Queridos, esse é o resumo do Evangelho. Um Deus que tanto nos amou, que enviou o seu único Filho. Jesus Cristo. Para que possamos ter esperança de vida. Não a vida que nós hoje a conhecemos. Mas a vida eterna. Só que não basta apenas reconhecer aquilo que Jesus fez pela raça humana. É necessário aceitar. É necessário aceitar de forma prática em nossa vida tudo aquilo que Jesus Cristo passou. Por cada um de nós. Por mim e por você. Naquela triste sexta-feira. Há quase dois mil anos. E essa aceitação envolve confiança. Não apenas crer no relato histórico. Mas acreditar no resultado do sacrifício de Jesus na sua vida. Confiando a sua existência a Ele. Me permitam dizer mais uma coisa. Para você nesse momento. Não pense que você precisa entender tudo. Ter uma resposta para todas as suas questões. Estar livre de todas as suas dúvidas. Para iniciar um relacionamento com Jesus. Querido amigo. Querido amigo. Hoje. Deus está aí ao seu lado. Pronto para salvá-lo. Mesmo que a sua fé ainda não seja completa ou perfeita. Querido amigo. Ele está aí ao seu lado. Pronto para salvá-lo. Deus nunca forçará que você o aceite. Deus nunca forçará. A que você possa de maneira instantânea aceitar. Não, não, não. Demanda uma escolha. A sua decisão. E eu pergunto a você. Não quer você começar hoje uma nova vida ao lado de Jesus? Não permita que essa oportunidade passe. Porque hoje é o dia. Esse é o momento. E se você me permite nesse momento. Eu gostaria de orar por você. Deus eterno. Nós somos gratos a ti, Senhor. E muitas vezes nos faltam palavras para expressar a nossa gratidão. Por aquilo que teu filho amado Jesus Cristo fez por nós há quase dois mil anos. Quando através daquele sacrifício, daquela entrega, daquela morte brutal na cruz do Calvário, ele de maneira completa carrega sobre si o pecado de cada um de nós. Todos os erros. Todos os erros, as fraquezas, os deslizes. Aquilo que fazemos de maneira inconsciente, de maneira consciente. Tudo que jamais foi realizado por todos os seres humanos. Ele carregou sobre si para que hoje pudéssemos ter esperança. Mas nesse momento, Senhor, eu suplico para cada pessoa que nesse momento ouve essa mensagem. A que possam abrir seu coração, sua mente. E dizer-te, eu aceito, Senhor. Me ajude a viver um relacionamento profundo, real contigo. Para que eu possa viver as mudanças e a transformação que o Senhor deseja em minha vida. Pai, tome-nos em tuas mãos. Tome-nos em tuas mãos, Senhor. Abençoa-nos. E tudo isso suplicamos a ti em nome. Que é a razão da nossa vida, teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.